Minuto de Misericórdia, segunda-feira, palavras de Jesus a Santa Faustina. Tudo que diz sobre a minha bondade é verdade, mas não existem expressões suficientes para glorificar a minha bondade. Essas palavras eram tão cheias de vigor e tão claras que daria a minha vida como prova de que são de Deus. Com todas as dificuldades enfrentadas no mundo, talvez você tenha se perguntado sobre a bondade de Deus. Talvez você tenha sofrido algo, passou por um divórcio, sofra de uma doença debilitante ou tenha perdido um ente querido com quem nunca pensou que pudesse viver sem. Ou talvez algumas outras circunstâncias trágicas o tenham levado a questionar o Senhor. Não importa a razão. Podemos encontrar consolo em saber que Santa Faustina, por mais sagrada que fosse, também se perguntou sobre a bondade de Deus. Mas ela elevou seus pensamentos ao Senhor e com a graça dele perseverou. Persevere, que desça sobre todos nós a benção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.